Música Fala galera, Dezze aqui Com a introdução de Lucifer, de Doom Um herói de força com ataque a curta distância Tem uma grande capacidade de farmar Sendo muito versátil graças a suas habilidades E quantidade de vida Sua primeira habilidade, Devour Façam que o Doom devore a Creep Alvo A matando instantaneamente Garantindo um bônus de Gold no level máximo De 100. Essa habilidade não funciona Com as Creeps Anciãs nem com o Rocha O bônus de Gold é ganhado somente Depois que a Creep for totalmente digerida Pelo Doom, e isso demora o tempo Exato da vida atual do Creep, dividido por 20 O resultado é em segundos Esse tempo também serve como um cooldown Não permitindo devorar outra Creep até que Esse tempo acabe. Se o Doom devorar Alguma Creep com uma habilidade especial Ele ganhará essa habilidade e só perderá Se ele devorar outra Creep com outra habilidade A segunda habilidade Scorched Death Faça com que o chão em sua volta Dê um dano em inimigos por segundo Enquanto o Doom recebe um bônus de regeneração de HP E um bônus de 16% de velocidade de movimento No level máximo, essa habilidade dura 16 segundos Dá um dano de 30 por segundo Enquanto recupera 30 de vida por segundo do Doom A terceira habilidade Level Death Dá um dano no inimigo alvo E um mini stun de 0.1 segundo Se o level do inimigo for múltiplo do level Multiplier da habilidade Será que é citado um bônus de 20% da vida total do inimigo Em forma de dano No level máximo, o dano base dessa habilidade é de 275 E os múltiplos de level do level 1 ao 4 são 6, 5, 4 e 3 Ou seja, no level máximo, se o nível do inimigo for múltiplo de 3 Será dado bônus de dano O seu ult, Doom, amaldiçoa o inimigo alvo Ou impedindo de usar habilidades e itens Também dando dano por segundo durante 15 segundos No level máximo, o dano por segundo é de 50 Esse ult pode ser buffado com o Scepter Assim, aumentando o dano por segundo No level máximo para 80 Aumentando o tempo de duração de habilidade para 16 segundos E desabilitando também habilidades passivas do alvo O Scepter também faz com que essa habilidade dure infinitamente Se o alvo estiver em uma área de até 900 do Doom É isso aí galera, obrigado por assistirem O vídeo da esquerda te levará para o Nature's Prophet E o da direita para o Tidehunter Obrigado pelos joinhas e pelos sobrinhos Se você gostou, compartilhe Como sempre, Deus aqui E até a próxima